Onde eu estou trabalhando não está bom, eu preciso mudar de vida, preciso ganhar mais, preciso ter mais tempo. Você tem duas atividades, dois caminhos que você precisa trilhar. O primeiro é o caminho da habilitação. Você precisa ser um profissional habilitado para atuar na estética. Como que você se habilita? Você se habilita através de uma pós-graduação. E você precisa ser capacitado. Como que você se capacita? Olha, quando a gente compara habilitação com capacitação, eu gosto de dar o exemplo da habilitação de automóvel, por exemplo. Você entra numa autoescola, você faz aulas teóricas, aulas práticas, faz exame psicológico, exame psicotécnico. Faz uma série de exames, faz lá, faz uma prova, faz os testes, é aprovado, sai na rua. Quando você sai na rua, sai todo mundo da frente. Você está habilitado, você tem a carteira lá de motorista, a CNH. Mas será que você sabe dirigir perfeitamente? Tem todos os reflexos, todos os macetes, né? Para você dirigir bem, seguramente? Não, né? Então, a habilitação, geralmente ela fala assim, a pessoa está apta, ela pode fazer, mas a capacitação é onde você de fato aprende a fazer. E tem segurança para tocar o seu dia a dia. Isso é importante. Quando você tem condições de fazer aquilo com segurança. Então, depois de habilitado, tem muita gente que se preocupa com isso. Fala assim, mas essa semana eu respondi isso pelo menos umas 10 vezes. O pessoal perguntando a respeito de pós-graduação e tudo mais. E eu falo para eles o seguinte, para fazer a que está mais acessível para ele. A que está mais acessível em tempo, em dinheiro e tudo mais. Mas depois de habilitado, que você tenha uma capacitação que te dê o que você precisa. Que é saber fazer, ter experiências em fazer, né? Como que você faz e também que te ensine a gerenciar o seu próprio negócio. Porque a gente da saúde, a gente é um pouquinho relapso nessa situação de administração.